Nova fase da Operação Lava Jato prende 18 pessoas, dois mandados de busca e apreensão são cumpridos em Curitiba. Resultado da primeira fase do vestibular da Federal é divulgado hoje. Dentista acusada de tráfico pode perder o registro profissional. Curitiba e Atlético se preparam para a rodada do Brasileirão. Para quem vai viajar para o exterior, qual o melhor momento para comprar dólares? Veja essas e outras notícias aqui no Bande Cidade. Boa noite para você. 18 pessoas foram presas hoje na sétima fase da Operação Lava Jato. Em Curitiba, o empresário é considerado foragido. Vamos ao vivo ao aeroporto Afonso Pena conversar com o repórter Douglas Santucci. Olha, Ville, no aeroporto Afonso Pena até agora não chegou nenhum avião da Força Aérea Brasileira. A previsão é de que às 7 horas da noite em ponto ele chegue aqui em São José dos Pinhais. De acordo com informações da própria Polícia Federal, este avião saiu de Brasília vazio, passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo e vai trazer aí estes acusados até Curitiba. De acordo com o último balanço da Polícia Federal, 24 mandados foram cumpridos até este momento. E agora a gente acompanha que em Curitiba um dos mandados ainda está em aberto. É de um empresário da empresa IESA na região metropolitana de Curitiba, em Pinhais. Hoje pela manhã, a Polícia Federal fez uma coletiva onde deu mais detalhes destes casos. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba e Pinhais, na região metropolitana. Um mandado de prisão temporária está em aberto. A Polícia Federal não conseguiu localizar o empresário Valdir Lima Carreiro, presidente da IESA Óleo e Gás, que atua na área de construção no mercado de petróleo. A empresa investigada pela operação da PF tem contratos com a refinaria presidente Getúlio Vargas, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e com a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Boa parte destes contratos sendo investigados por terem sido obtidos a partir de acordo prévio, de um grupo com todas as características de cartel e, além disso, com a sistemática de propiciar também o desvio de recursos para pagamento de agentes políticos e agentes públicos. Os presos vão ficar detidos na Polícia Federal, em Curitiba, onde está preso desde março o doleiro Alberto Iosef, acusado de comandar o esquema. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, também ficou preso na capital paranaense, mas atualmente cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Estamos produzindo provas que encerram a fase da análise da diretoria de abastecimento e agora estamos analisando a diretoria de serviços. A operação Lava Jato, que começou, vai fazer oito meses na próxima semana, começou pontual, mas vai se ampliando, né, Vili? Com as investigações, com novas informações, vamos entender a notícia. O que acontece? São grupos envolvendo grandes empresas que fazem empreendimentos para o governo, fazem obras para o governo e aí tem gente dentro do próprio governo que, para levantar dinheiro para fazer campanhas eleitorais, o PT e o PMDB são os mais citados, fazem esquemas para facilitar para que essas empresas ganhem e, dessa forma, eles também levam parte do dinheiro. Quem perde? Todos nós. Empobrecimento do país, um crime contra a Petrobras e contra o Brasil. A dentista curitibana presa nesta semana, suspeita de tráfico de drogas e armas, pode ter o registro caçado pelo Conselho Regional de Odontologia. A dentista Marina Stresser de Oliveira, de 26 anos, presa nesta semana em Curitiba, já foi encaminhada ao sistema penitenciário do Paraná. Ela é suspeita de tráfico de drogas. A acusada se formou em odontologia em uma universidade particular, mas também fez curso de tiro e tinha intimidade com armas. Ela também estava à frente de uma ONG de proteção animal. Nas redes sociais, a loira fazia questão de ser fotografada. A Polícia Civil investiga a possibilidade da dentista ter ocupado o lugar do namorado por tráfico de drogas. A prisão dele ocorreu no ano passado e foi feita pela Polícia Federal. Na ocasião, ele foi detido com 6,5 kg de crack. O Conselho Regional de Odontologia do Paraná pode suspender o registro da dentista após o término das investigações. Paranaenses que têm viagens marcadas para o exterior têm uma dúvida, comprar dólar agora ou esperar mudanças na economia? Tânia está com a viagem comprada para o Panamá e embarca começo de dezembro. Ela comprou o dólar há cerca de um mês e meio com cotação de R$ 2,32. Hoje, para evitar comprar a moeda ainda mais caro, ela veio para a casa de câmbio. A cotação estava R$ 2,32 e agora foi para R$ 2,76. Então, eu estou sentindo que cada vez eu estou comprando menos. Então, tem que ser bem aos poucos para quando chegar a viagem ter uma quantia razoável. E quem já fechou a viagem para final de ano no exterior deve se mexer para comprar a moeda estrangeira. Houve uma alta de cerca de 18,5% no dólar, chegando a R$ 2,76 para a venda no turismo. De acordo com esse gerente da casa de câmbio, a tendência é que a alta continue por causa da instabilidade política e financeira do país. E o dólar vai só acompanhando e vai estressando o mercado. Então, um dólar de R$ 2,20 comercial, R$ 2,30 no turismo há dois meses e meio atrás. Hoje, nós estamos trabalhando com um dólar de R$ 2,62 no comercial, exportação e importação. E o dólar turismo a R$ 2,75, devido ao momento incerto de nossa economia. A expectativa do mercado é que o nome do novo ministro da Fazenda seja anunciado na semana que vem. Após o retorno da presidente Dilma, da reunião do G20 na Austrália. Mesmo assim, a orientação é que os viajantes comprem ao menos uma parte da moeda estrangeira que irão levar. Já que após o anúncio, o dólar pode baixar ou voltar a subir. A indicação para quem vai precisar do euro é a mesma, já que a capitalização dessa moeda é cotada pelo dólar e multiplicada por 25%. As pessoas que vão viajar ao exterior, procurem fazer as suas compras, talvez parciais, para fazer um preço médio. Porque a tendência para a frente é muito incerta. O resultado da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná foi divulgado hoje. O anúncio aconteceu dez dias antes do que estava previsto. Mesmo com chuva, a música serviu para aliviar o nervosismo antes da divulgação do resultado. Pouco depois das duas da tarde, foram as lágrimas que molharam muito os rostos. Alguns comemoraram a classificação para a segunda fase do vestibular, que acontece nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. Cerca de 57 mil candidatos disputam 4.830 vagas em 117 cursos. Cerca de 80 roubos estão sendo registrados por dia em Curitiba. Esse tipo de crime aumentou quase 16% nos primeiros nove meses deste ano, na comparação com o ano passado. O senhor já foi assaltado? Já, já foi assaltado na Praça Tiradentes. Conhece alguém que foi assaltado? Amigos meus, já. Foi assaltado na porta do carro com arma. O que roubaram dele? Roubaram o celular. O aumento do crime de roubo em Curitiba em 15% foi quase o dobro da média de crescimento no estado, de 7,1%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná. Os números impressionam. Do início do ano até setembro, foram registrados 22.594 casos de roubo, somente na capital do Paraná. Isso significa 85 casos por dia. É sempre uma busca através da estatística, do serviço de inteligência, de todo esse aparato que a Secretaria de Segurança, que a Polícia Militar possui, para poder trazer ao cidadão uma segurança de qualidade. Por outro lado, a quantidade de furtos na capital, que consiste em apropriar-se de um bem alheio sem violência, manteve-se estável. E o aumento não chegou a 1%. A Polícia Militar trabalha dentro das cidades, nas rodovias, nas matas e a gente não pode abandonar nenhuma frente. Estamos trabalhando em todas as frentes. Mas quando uma prioridade é dada, as estratégias são dadas para aquela prioridade. Como aconteceu com o repórter Bruno Henrique, infelizmente é difícil a gente conhecer alguém hoje que não tenha sido assaltado ou que não conheça quem já tenha sido vítima desse crime. Por uma razão bastante simples. Antigamente o ladrão chegava e levava o carro com facilidade. Era simples. Hoje os carros são mais sofisticados. Então ele não tem como levar o carro. O que ele faz? Espera o dono chegar para tomar de assalto. Essa é a diferença. Isso que é roubo. Quando tem violência no meio. E é isso que está acontecendo agora. Empresários e políticos assinam um termo para alavancar a produção audiovisual aqui no Paraná. Guto trabalha no ramo de audiovisual em Curitiba. Para o diretor de cinema, este é um momento de crescimento do setor. Por isso também é um momento de vencer as dificuldades com a união dos empresários. Hoje os recursos já estão existindo. Claro que não é ainda o ideal. Mas já é um montante considerável, principalmente no fundo setorial do audiovisual. Nesse momento tem 1 bilhão e 200 milhões disponíveis para fomentar a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. Para fortalecer o setor de audiovisual em Curitiba e ampliar as produções locais, nove entidades políticas e empresariais assinaram um termo de cooperação, planejando o crescimento do setor até 2020 em Curitiba. Tanto a parte técnica como a parte de gestão. Os dados do IBGE apontam que o setor de audiovisual no Brasil emprega mais do que o turismo. Em 2012, por exemplo, a massa salarial do setor chegou a 4 bilhões e 200 milhões de reais, duas vezes a mais do que o turismo no país. Houve um crescimento de 37% para o setor desde 2007. O IBGE também apontou que as contribuições dos segmentos criativos no país somaram aproximadamente 105 bilhões de reais em 2010. Para o superintendente do SEBRAE, a lei de 2011, que inseriu três horas e meia de produções locais nos canais fechados, foi um dos fatores que aumentou a procura por produções nacionais. O nosso papel é de fortalecer as empresas da nossa região para que possam também competir com as empresas de fora do Paraná. O Natal já chegou para pacientes do Hospital Pequeno Príncipe. As crianças foram até um shopping de Curitiba para passar um dia diferente. Papai Noel! A festa logo na chegada foi com o Papai Noel, que muitas crianças, é claro, já conheciam. Mas quando elas entraram no carrossel, aí sim, os olhinhos brilharam e o sorriso parecia não querer mais sair do rosto. 37 crianças, pacientes do Hospital Pequeno Príncipe e também filhos de funcionários atendidos na creche, inauguraram a decoração natalina deste shopping de Curitiba. Luiz Antônio está fazendo um tratamento contra uma bactéria nos olhos há dois anos. Pelo menos duas vezes por semana, Fabiane sai com os filhos de Rio Branco do Sul para o hospital. Hoje, a tarde foi inesquecível. Eu estava internado, daí eu saí. Dá mais legal aqui do que no hospital. Depois da diversão, as crianças também ganharam um lanche e uma sessão de cinema. A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário do shopping e ajuda os pequenos pacientes na recuperação. Faz toda a diferença porque a alegria faz bem, a alegria é um excelente remédio. E essas atividades trazem criatividade, diversão, o prazer de viver, de dar risada e de brincar. A gente sabe que algumas delas nunca vieram ao shopping, nunca viram um carrossel, nunca conversaram com o Papai Noel. Hoje elas vão fazer um programa de criança, assim, né? A gente vai realizar o sonho delas. A inclusão pela dança. Crianças com deficiência participam de um festival aqui em Curitiba. 220 bailarinos de 17 escolas municipais participaram nesta sexta-feira do Festival de Dança de Curitiba. Moisés tem deficiência intelectual e, através da dança, se sente mais integrado à sociedade. Primeira vez, eu adorei dançar junto com as outras escolas. O diferencial nesta edição do festival é que o Festival de Dança Adaptado, que é feito por apresentações de alunos com deficiência, foi incluído no calendário. Para a Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município, esta inclusão representa um grande avanço social. Estava muito acostumado a ter eventos específicos para a pessoa com deficiência. Isso acaba sendo uma segregação. A gente não tem que ter espaços separados para a pessoa com deficiência e para a pessoa sem deficiência. A gente tem que privilegiar a convivência de todos. Para a professora que ajudou a montar a coreografia e ensaiar os alunos da Escola Primavera, trabalhar com alunos especiais é muito gratificante. Ela acredita que pequenas adaptações nos espetáculos mostram que todos podem participar e respeitar as individualidades de cada um. Trabalho com a dança, trabalho muito satisfatório, porque eles amam música, eles amam dançar. Então é mais questão só de orientar, fazer uma coreografia que todos possam acompanhar. E eles adoram essa festa que tem aqui. E daqui a pouco, ONGs e instituições filantrópicas vão receber 3 milhões de reais para ajudar crianças em Curitiba. E mais, veja a preparação da dupla atletiba para a rodada do Brasileirão. A falta de informação e o medo são as principais causas para a baixa procura pela segunda dose da vacina do HPV. Sem esta vacina, os adolescentes não ficam protegidas contra o câncer. Cláudia está com a consciência tranquila. A funcionária pública já levou a filha de 14 anos para receber a segunda dose da vacina do HPV. Conversei bastante, falei para ela da importância da vacina, por ser uma vacina que previne a transmissão de doenças sexuais, apesar dela ser muito nova, uma adolescente, mas a gente tem que acompanhar e conversar sobre esses assuntos. O problema, segundo o Ministério da Saúde, é que menos de 19% das jovens de 11 a 13 anos que receberam a primeira dose voltaram para a segunda. Em Curitiba, por exemplo, das quase 32 mil adolescentes vacinadas em março, apenas 30% procuraram as unidades de saúde para a segunda dose, disponível desde setembro. A terceira e última etapa é só daqui a cinco anos. A vacina protege contra quatro subtipos do HPV. Dois são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero no mundo. Mas a imunização só é completa com as três doses. Agora é o momento de tomar todas as doses da vacina. Então a gente pede que todas as meninas que tomaram a primeira dose façam a segunda dose nas unidades de saúde. Quem completou 11 anos agora ainda pode começar o esquema. Então todas as meninas podem ainda, além de tomar a segunda dose, iniciar a primeira dose. Veja agora como será o tempo no fim de semana. O sol só aparece na segunda-feira. As transformações no céu, o movimento das nuvens. Após uma semana de sol e muito calor, as temperaturas que chegaram aos 28 graus durante toda a semana, nesta sexta-feira, a máxima nem chegou perto de tudo isso. Curitiba está assim, pessoal com blusa, mas o principal objeto... Nas mãos, empresta aqui porque está chovendo. Vou deixar o senhor na chuva. O senhor vende quantos guarda-chuvas por dia aqui na região centrão? 30, 40, dependendo do dia. Que São Pedro possa olhar com bons olhos o senhor. Eu quero que Pedrão derrame água, amigo. Quanto mais água, melhor. Se para o Curitibã o tempo pegou muita gente de surpresa, imagina para os turistas. A gente veio para cá, precisou comprar moletom, pegar guarda-chuva emprestado, pegar tênis emprestado. Áreas de chuva se desenvolveram em diversas regiões do estado. No leste, as nuvens predominam e chove de forma fraca e intermitente. As temperaturas não deverão subir muito devido a uma massa de ar frio que chegou ao estado. Então, deveríamos ter aí temperaturas bem amenas ao amanhecer. E no decorrer do dia, essas temperaturas aqui na capital não passando dos 23 graus no decorrer do final de semana. No Cimepar, a parte do mapa ainda indica instabilidade para este fim de semana. O sol só deve aparecer a partir de segunda-feira. Muda a partir da segunda-feira, já teremos o sol predominando com maior intensidade aqui na capital, região metropolitana. No leste do estado como um todo. Então, as temperaturas já sobem mais, já deveremos ter aí um começo de semana com temperaturas mais agradáveis aqui no leste do estado. Em Curitiba, mínima de 12, máxima de 22 para este sábado. Pode chover ao longo do dia. No domingo, sol aparece entre muitas nuvens. Mínima de 11, máxima de 23. No litoral, o sábado amanhece chuvoso. A temperatura varia entre 18 e 23 graus. No domingo, sol sem previsão de chuva. Mínima de 17, máxima de 25. Nos campos gerais, o sábado será nublado, com mínima de 12, máxima de 23. No domingo, sol entre nuvens. Temperatura entre 10 e 24 graus. E no futebol, veja a preparação da dupla atletiva para esta rodada do Campeonato Brasileiro. Em nono lugar no campeonato, com 46 pontos, o Atlético recebe o esporte domingo às 5 da tarde na Arena da Baixada. Para este jogo, o técnico Claudinei Oliveira vai manter a mesma equipe que derrotou o Botafogo. O time deve entrar em campo com o Weverton, Swellington, Gustavo, Cleberson e Nathanael, David, Paulinho Dias, Badi e Marcos Guilherme, Cleo e Marcelo. No mesmo horário, o Coritiba enfrenta o Flamengo, no Maracanã. O técnico Marquinhos Santos vai esperar a escalação do Flamengo para divulgar o time que entra em campo. O que está definido é a entrada do zagueiro Bonfim no lugar de Wellington, que não pode jogar por restrições contratuais com o Flamengo. O Coritiba é o 15º colocado com 37 pontos, 3 a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. ONGs e instituições filantrópicas aqui do Paraná vão receber 3 milhões de reais de programa socioambiental. Em Curitiba, projetos vão ajudar muitas crianças. A unidade fica no Boqueirão e atende hoje 22 crianças carentes com idade entre 6 e 14 anos. Daiana conta que no ano passado eles participaram de uma seleção pública e a ideia de juntar brinquedos e livros deu certo. Hoje a instituição se mantém com recursos de parceiros, de doações, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, editais, convênios. Então a gente precisa realmente desses parceiros para continuar a nossa missão de promover a vida, de promover a dignidade humana para as comunidades onde atuamos. O programa Petrobras Socioambiental destina verbas para que projetos como este possam ser concretizados. E a cada dois anos, novas instituições são beneficiadas. A ação é voltada a instituições do terceiro setor, como ONGs, por exemplo. No Paraná o programa existe desde 2008. Nessa edição serão liberados 3 milhões de reais para a realização de 11 projetos. Uma das instituições é essa. Aqui as crianças fazem pelo menos uma refeição. Emily, como é que está o lanchinho aí? Gostoso. E logo que houver o repasse, outras atividades serão implantadas. Nós vamos reabrir uma unidade no Tatuquara para atender mais 60 crianças que nós tínhamos fechado por falta de parceria, né, para a execução do projeto. E aí vamos ampliar, vamos incluir algumas oficinas de atividades de música, de arte e inclusão digital. E a seguir, a corrente cultural deve levar os curitibanos para as ruas neste final de semana. E mais, paranaenses deixam de lado profissões tradicionais para ganhar dinheiro na mesa de jogo. Tem curitibanos deixando de lado profissões tradicionais para ganhar dinheiro na mesa de jogo. 10 até 12 horas sentado numa mesa jogando cartas. O pôquer é reconhecido como um esporte mental. A mesa se transforma no local de trabalho. Gente como Daniel começou jogando de brincadeira. Trocou o emprego como professor pelo baralho. Depois de um tempo jogando que eu comecei a perceber que o jogo tinha toda uma parte estratégica, uma parte matemática envolvida. Além de jogando, eu tenho alguns outros investimentos, mas todos na área do pôquer. Então praticamente a minha renda maior, boa parte da minha renda, vem disso daí. Como ainda não há campeonatos todas as semanas no Brasil, a rotina diária se dá na frente de um computador, disputando torneios online que paga premiação em dinheiro. Quando aparecem competições, é difícil ficar de fora. Eu não acredito muito naquele negócio de dom, o cara ter o dom para jogar. Eu nunca acreditei nisso. Eu acredito em disciplina, acredito em estudo. Eu acredito no cara sentar, estudar, ler, pesquisar, discutir mãos com os amigos. Ah, por que você jogou assim? Não teria sido melhor você jogar de uma outra maneira. Então eu acho que a partir do momento que o cara é disciplinado e o cara é dedicado, não tem como dar errado. Tudo parece muito bonito, mas é preciso pensar bem antes de jogar as fichas. O bom jogador é aquele que pratica, né? Ele tem que estudar, ele tem que se aprofundar, porque o jogo é um esporte da mente, né? Então você tem que trabalhar com o tempo, a experiência vai tornar um bom jogador. Confira agora a agenda cultural para o fim de semana. Hoje no Teatro Positivo, a banda Titãs apresenta o show da turnê Neném Gatô. O novo CD traz músicas como Mensageiro da Desgraça, Cadáver sobre Cadáver e Fala Renata, entre outras. O show começa às 9h15 da noite. Os ingressos custam de R$ 65 a R$ 260. Quem retorna a Curitiba é o cantor Tiago Iorque, com o show Voz mais Violão 2014. A apresentação é domingo, às 8h da noite, no Teatro Positivo. A entrada custa R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia. Se acaso você chegasse no meu chatão, me encontrasse... A virada cultural também é destaque neste final de semana com os shows em diversos pontos da cidade. Amanhã tem Elza Soares e Orquestra Base de Cordas, às 11h30 da manhã, na Boca Maldita. Aqui, meu irmão. João Bosco se apresenta a uma da tarde, no palco da Riachuelo. E para agitar a noite de sábado, o grupo Cidade Negra faz um show na Boca Maldita, a partir das 10h30 da noite. Os shows da virada cultural são de graça. Uma ótima noite para você. Bom final de semana. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.